A reportagem do Jornal daqui foi conferir um projeto cultural que usa capoeira para educar as crianças da região. A capoeira é vista como um esporte que busca integrar diferentes gerações por meio de danças, músicas, jogos de rodas e instrumentos de percussão. Sua origem data do século XVI, na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Porém, para os negros escravizados, vindos de várias regiões da África, era uma espécie de luta que servia como proteção às violências sofridas. Muito relacionada com a cultura negra, a capoeira hoje vem quebrar paradigmas e ganhar admiradores. Das necessidades encontradas na região da Lagoinha e com o sonho de trazer para a comunidade a cultura da ancestralidade africana, o Arlen, professor de capoeira, fala da importância dos jogos de roda. Trabalhar a questão da história do negro, através da capoeira. Mostrar para as crianças, para os pais, importar a riqueza que nossos antepassados deixaram para a gente, a questão da história. Trabalhar na Lagoinha é o berço de Belo Horizonte, aqui tudo começou. Então, assim, historicamente eu vim para resgatar isso, saber quem eram os capoeiras, o que era feito aqui, por que hoje não tem capoeira, por que essa dificuldade danada de trabalhar a cultura na região. A capoeira tem os instrumentos, ela é uma luta. A dança, as pessoas têm dificuldade, porque realmente você vai ter que estudar a questão da história. A ginga era para disfarçar a luta. Então, assim, na época da escravidão, os dons da fazenda não podiam saber que o negro estava lutando. Então, era por isso que existe a roda, existe as palmas, o canto, então, para disfarçar a luta. Na Lagoinha, crianças fortalecem o movimento na região, que para alguns serve até como terapia. Sua mãe me contou, assim, que você é agitado em casa. Aí, por que você vem para cá? Você vem fazer o que aqui na capoeira? Brincar. Para ele, é bom para ele ser imperativo, né? E aí ajuda muito ele... Gastar energia. E é assim, só não participa sempre, porque mesmo o espaço aqui para o coco é difícil, porque eles sempre estão tirando ele daqui e colocando em outro lugar. Mas é bom, eu acho interessante. Romulo, me conta o seguinte, como é que é essa questão desse trabalho que vocês desenvolvem nas escolas com as crianças? Então, a gente trabalhava com capoeira na escola, trabalhava com percussão, sempre teve isso, né? Desde que a capoeira se tornou um veículo de educação, já tinha esse trabalho. E aí, nossas conversas com o Arley e as manifestações que são agregadas à capoeira, o samba, o maculele... Hoje, eu encontrei muita dificuldade com a capoeira. Principalmente a questão de patrocínio, a rejeição mesmo da capoeira, até entre as quatro pessoas, entre os pais. Quem ainda tem uma dificuldade, eles acham que a capoeira tem religião, porque não é uma religião. Quem quer participar disso, precisa fazer o que para fazer parte do grupo? Ó, primeiramente é ir, né? No espaço onde nós vamos estar reabrindo de novo lá na Igreja São Cristóvão. E vamos voltar agora com outras modalidades. Eu estou trazendo um professor agora de percussão, que é o Odin. Ele está vindo lá do Morro das Pedras e a gente está trazendo ele para cá para a gente ampliar esse trabalho. Um ganho para essa modalidade é que a Roda de Capoeira recebeu da Unesco, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A-N-A-U, U-A-I-E-A, A-N-A-U, vem criança, vem jogar!